Você falou que estar em Novo Horizonte te permitiu fazer um mestrado. Então vamos falar de onde surgiu essa ideia, por que você quis fazer e como você foi parar lá na Argentina. Sim, como eu fui parar na Argentina. Buenos Aires, a mim me encanta, las virá. Como que eu fui parar na Argentina? Você sabe o motivo? Eu tinha uma vontade de fazer mestrado, aí procurei uma amiga para ingressar na Unesp aqui. Aí eu desenvolvi meu projeto. Aí apareceu a oportunidade de Buenos Aires. Como eu sou apaixonado pelo espanhol, gosto muito, eu falei, ah, eu vou unir o útil ao agradável. E o que aconteceu? Na verdade, em 2014, minha mãe faleceu em abril. E eu já estava me inscrevendo. Aí ela faleceu, eu falei, ah, será que eu vou, será que eu não vou? Eu já tinha feito a inscrição, tinha mandado o projeto, documentação, milhões de documentos que você não tem nem noção. Ah, eu sei, eu também faço. Então, o motivo foi em julho de 2014 que eu comecei. Então, eu fiquei julho lá inteiro. Aquele inverno rigoroso, de 5 graus abaixo de zero. Que aquilo lá é muito frio, você não tem noção do frio que a gente passa lá. Mas, assim, eu fui porque eu estava, assim, ainda me recuperando, né? Que eu perdi a minha mãe. Então, você fala que foi até bom, assim, ter passado esse momento longe, em outras, focado em alguma coisa para te ajudar, né? Nessa fase. Não, sim, sem dúvida. Mas, assim, fazer o mestrado te abre a mente. Você se olha, assim, como profissional. Você olha diferente para as coisas, né? Antigamente, eu via aqueles doutores, aquelas pessoas que fazem doutorado, com aquelas roupas super simples, aparecia. Eu entendo hoje por que que eles são assim. Eles são desapegados de tudo. Eles têm uma outra filosofia de vida, uma outra ideologia. A galera acadêmica é demais, né? A galera acadêmica, assim, é fantástica, né? Fora as pessoas que você vai conhecendo pelo caminho. São os melhores papos da vida. Eu fiz esse mestrado em educação. E depois eu não parei. Eu continuei a fazer um doutorado. Ainda estou fazendo. Não terminei. Porque a pandemia, olha, prejudicou muito, que você não tem noção. Porém, a parte presencial, eu fiz tudo. Já estou na tese. Estou terminando a minha tese para protocolar. Na verdade, a tese eu fiz. É que agora ela vai e volta para poder... Sim, correções, alinhamentos, tá ligado. As correções que você fica, né? Qual é a sua tese? A minha tese é Humanidades e Artes. Humanidades e Artes. A de doutorado. Certo. O mestrado foi em educação. Mestre em educação. Ok. E agora essa é Humanidades e Artes. É que o trabalho dentro da arte é a proposta triangular que é de uma escritora, que é de uma arte educadora chamada Ana Mey Barbosa. Ela é conhecida no mundo das artes, entendeu? Então, eu trabalho assim um projeto dela de como focar dentro do aprendizado, do ensino-aprendizagem. Então, essa é mais uma questão pedagógica. Legal, bem legal. Eu trabalho essa linha. Na verdade, eu queria ter feito sobre os indígenas, que eu sou apaixonado pela cultura indígena, que você não tem noção. Porém, a gente tem que ter um orientador, que lá chama de diretor. Então, ele, na verdade, ela pediu para que eu seguisse, fechasse meu, focasse mais numa... Eu já até sei o que você está falando. Num núcleo. Às vezes a gente abre uma coisa muito abrangente. Ela falou, especifica mais, porque tem muito disso na academia. Em um determinado ponto de vista, ela tinha razão, porque eu teria que ir a campo, eu teria que ir lá para as aldeias, fazer um trabalho, entendeu? Então, eu não ia ter tempo, na verdade, para tudo isso. Porque, na verdade, Gustavo, se eu conseguisse a bolsa do CAPES, ela não... Você não trabalha, você recebe, porém é muito pouco. Sim, eu estou ligado. A última vez que eu vim em 2018, que foi quando eu estava começando o meu mestrado, era R$1.500 para mestrado, R$2.100 para doutorado. Agora está R$2.500 e pouco. Então, como você, por exemplo, você vai morar, você vai pagar aluguel de alguma coisa fora, é difícil. É, com R$2.100, depende de onde você só paga o aluguel. Então, eu estou trabalhando e estou estudando, porque eu acho que era mais viável. Eu não podia largar tudo também. Sim, faz sentido. E foi até bom, porque teve a pandemia no meio. A pandemia, apesar que eu pedalei na pandemia, porque, além de dar as aulas online, que foi uma confusão, para qualquer professor, qualquer coisa que você fez online, foi uma confusão, porque, olha, era cada situação... Ah, eu estou ligado. Pessoa com a câmera aberta, se trocando, eram umas coisas muito engraçadas, quem vivenciou isso. Aí você não sabia se o link estava aberto, se a janela estava... Está lá, funcionou. Ah, é uma... Enfim. Dá meia hora de aula e descobre que o microfone está mutado. Com certeza, com certeza. E nessa pandemia, eu li muito, porque eu tive que ler muito, né? Você tem que conhecer muitos autores para saber o que você está falando, né? E a banca da Argentina é muito dura. Elas são, assim... No Brasil é difícil, mas lá, olha... É mais exigente ainda. É mais exigente ainda. Então, assim, você tem que estudar muito, além de você ter que falar a língua, né? Perfeitamente. Apresentar a banca em espanhol. Em espanhol, não é fácil. Você está com o espanhol afiadinho? Tá, sim. Olha, o meu é bom também, viu? Estou, sim. Qualquer hora a gente fala e... Vamos fazer uma brincadeira. Vamos falar agora por causa do público. Você sabe, Rose, eu fiz faculdade em Foz do Iguaçu, na universidade lá, que chama Unila. É a faculdade... É a Universidade Federal de Integração Latino-Americana. Eu fiquei um ano lá. Tinha muitos argentinos. A faculdade, ela é 50%, ela é do governo brasileiro, ela é federal, só que a proposta dela é ser da América Latina. Então, 50% de todos os alunos e professores são da América Latina e 50% dos brasileiros. Nossa! Então, é uma proposta muito rica, porque eu fazia ciência política. Você tinha muitos argentinos por ali. E agora, imagina, na minha sala tinha 13 países diferentes discutindo ciência política. Você entende como fica um debate mais rico? E aí, tinha muitas aulas em espanhol. Eu estudei Marx em espanhol. Então, é muita coisa que é divertida. É legal, é legal, é legal. Muito bom. Então, agora assim, eu estou finalizando. A gente pira no tempo, né? Porque consome seu tempo. Quando que vem o diploma de doutor? Ah, eu espero que, tipo assim, que eu consiga protocolar daqui uns dois, três meses no máximo. E aí não sou eu, né? São eles que vão... Que vão... Fazer os trâmites. Fazer os trâmites e ver quando que vai ser a defesa. O seu doutorado é na Argentina também, ou não? É. Legal. É lá na Argentina. Então, assim, a gente já vai reservando uma quantia, porque olha... É pra guardar passagem, né? Não é barato. Não é barato. Me convida pra ir também, que nós vamos passear lá em... É difícil. É a cidade onde os açougueiros têm helicóptero. Nossa, por que você fala? Você sabe por quê? Porque tem Buenos Aires. Ah, Buenos Aires. Ah, Buenos Aires.